Olá pessoal, vocês já pararam para pensar o que faz um balão no ar? O envelope é a parte do tecido colorido que mantém o ar quente. Quando o ar dentro do envelope é aquecido, o balão flutua. Balões de ar quente não tem motor, eles precisam ser leves para voar e ganhar altura. Nós tendemos a pensar que o ar não tem peso, mas as moléculas de oxigênio e hidrogênio tem peso. Um metro cúbico de ar pesa mais ou menos um quilo. Se você aquece o ar dentro do balão, as moléculas se movem mais rápido e se espalha. Isso significa que há menos moléculas dentro do balão, de modo que ele se torna mais leve do que o ar que está fora. Esta é a razão pela qual os balões são tão grandes. Para levantar 500 quilos, um balão precisa comportar por volta de 2 mil metros cúbicos. Afim de manter as moléculas separadas, um combustor de proporção mantém o ar quente à medida que o balão sobe. A única maneira de governar os balões é utilizar o vento. A direção do vento se modifica através das altitudes. Dessa forma você se move para cima ou para baixo, se quiser ir para a esquerda ou direita. Quando você quer subir, você fornece mais calor. Quando você quer descer, você abre uma escotilha dentro do balão e solta o ar quente. Você não consegue prever com exatidão onde irá aterrissar. Normalmente, os pilotos têm uma equipe de copiloto para orientar onde e como fazer. Depois do pouso, a equipe empacota o balão e os equipamentos. Coloca no carro de resgate e retorna. Gostou do vídeo? Dê um like, se inscreva no canal e fiquem na paz de Deus.